Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, a visita e trabalho na zona fronteira, onde observa atividades testes swap massal e a zona fronteira. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, a artilha treina no sábado, fim de semana, informa, visita e trabalho, objetivo, ato observa direito atividades testes swap massal e a zona fronteira. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, a visita e trabalho na zona fronteira, onde observa atividades testes swap massal e a zona fronteira, onde observa atividades testes swap massal e a zona fronteira. Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, a visita e trabalho na zona fronteira, onde observa atividades testes swap massal e a zona fronteira, onde observa atividades testes swap massal e a zona fronteira.